Vem cá, por que você pegou pilha agora com o da Atena? Faz um tempinho já, né? Cuida pela. Você falou que ninguém assistiu o programa dele, quando ele falou do Bolsonaro, até o da Atena. O que aconteceu? O da Atena, gente, o da Atena deu pitir. Porque vamos combinar que aquela reunião, cara, eu vou te falar. Às vezes eu fico meio bolada com o véio, mas o véio é foda. Fico imaginando a reunião daquela com o Lula e seus ministros. Entendeu? Vazar-se. Qual era a preocupação dele? Com o povo. O véio Bolsonaro, você está falando? O véio Bolsonaro. A preocupação do presidente era com o povo, entendeu? Então, assim, eu não vi nada de muito... Eu não vi nada que pudesse prejudicar o Bolsonaro naquela reunião. Nada, absolutamente. Vocês viram? O Bolsonaro? Eu achei... Eu, se eu fosse ministro, não ia aguentar aquele cara chutando... Mas é militar, né? Militar é assim. Militar é hierarquia e disciplina. É a escola dele, entendeu? Ah, eu sei, mas o cara não... Quando... Quando... Ó, o Bolsonaro é um político de baixo clero. A formação dele é militar. Ele sempre foi aquele grosseirão, com coração gigante. Estou falando isso para vocês. O cara... Ele chora. Ele sofre, entendeu? Agora, o cara está trabalhando sozinho. Porque aí vem... Fica o Moro do lado. Fica o outro ministro elegante. Que fala bonitinho, não sei o quê. Aí vem o cara, entendeu? Que veio do baixo clero. Que falava sozinho lá no plenário. Sozinho. Ele e as cadeiras, entendeu? Ninguém ouvia. Agora, o cara está comandando todo mundo. Aí nem é que é esculachar. Eu vejo muito por aí. Não estou dizendo que o Bolsonaro é mil por cento. Tem uns errinhos, tem uns negócios. Mas, cara, são quase dois anos já de presidência sem um roubo. Sem uma história de roubo. Já está valendo. A gente não tem mais para dar, entendeu? Já saquearam tudo. É, isso aí é uma coisa que vai... A mudança é sempre complicada, né? Vamos ver. Eu ia perguntar rapidinho para a Antônio. Está com a sua voz mesmo. Minha voz. Essa voz é tria. O alma. Se quiser, eu posso fazer uma voz mais animada. Candidato. Eu queria perguntar que depois que você assumiu o seu lado político, aumentou uma espécie de perseguição com você. Óbvio, né? Óbvio. Óbvio. Tá bom. É só isso. Óbvio. Resposta direta e reta. Sim, era uma pergunta rápida. Direta. E o Eduardo Costa lá. Você viu do Eduardo Costa, que ela também... Você também... Pô, ela coloca tudo novo. Deixa eu perguntar. Mas mudou o que você disse? Porque, pô, tem os caras que são meio os progressistas, que eles chamam, né? Que é os artistas. Os artistas gostam de uma coisa assim mais chique, mais tal. Eles não gostam muito do... O Bolsonaro é mais Chaves, SBT, é uma coisa mais bregolina. Vamos chamar de bregolina. A intelectualidade não, porque, por exemplo, você pega lá os caras da canhota, a canhota sempre é Chico Buarque, Olá, meu querido Sofi. Caetano Veloso, uma coisa sofisticada e tal. O Bolsonaro é uma coisa mais brega, SBT, os caras gostam. Chaves, Sertanejo, Sertanejo, uma coisa mais cafona. Disney pro Beto Carreiro. Uma coisa mais cafona e a elite não gosta... Elite dominante. As elites. A elite... A elite dominante. A elite gosta de ser... Fernando Henrique senta lá, pega um livro bonito. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão, meus queridos? Pode sentar, tal, não sei o quê. Tudo rouba. Rouba, todo mundo rouba gostosamente. Mas... Tudo girava em torno dessa elite predominante, elegante e etc e tal. Tudo girava em torno deles. As reuniões, né? Os conchagos, pra onde vai o dinheiro. A cultura girava em torno daquilo ali. O Bolsonaro, além de não estar preocupado com a pasta da cultura, ele é o cara que pega o Casalberto de Nóbrega e invade uma sessão no plenário. Você tá entendendo? Então, assim, em relação à cultura, eu sou completamente contra a política do Bolsonaro em relação à cultura. De todo o resto, eu vejo ele querendo fazer sim, entendeu? Eu vejo muitas mudanças. E tem gente que não quer ver, eu não posso fazer nada, entendeu? O que incomoda nas pessoas é o jeito do Bolsonaro. Olha, gente. É o jeito do Bolsonaro, entendeu? Mas e aí, cara? Vocês votaram no cara sabendo que ele era assim, entendeu? É. Na noite, por dia, eles intitularam ele de mito. E aí, o negócio era que? Epa, mito. Então, agora foda-se, entendeu? Vamos lá, faça essa palhaçada. Vamos deixar o cara trabalhar, entendeu? Agora, a podridão que cerca esse cara, eu, se eu fosse ela, já teria mandado isso. Todo mundo se explodir pra casa do cacete, não ia ficar, entendeu? O cara querendo trabalhar, entendeu? Eu nunca vi um presidente tão passivo. Tão passivo. É porque o negro não conhece a história. Vai ver quem era Getúlio Vaz. Vai fazer isso aí com Getúlio Vaz. Vai fazer isso aí com outros presidentes aí. Vai tirar essa onda que essa galera tira com a cara do Bolsonaro. E não é o cara que era o nazista, que era o fascista, que era o não sei o quê. O cara é o maior passivo da história do Brasil. Até cansa, até enche o saco da passividade dele. O cara tem paciência e faz isso. Agora, ele, entendeu? Essa coisa dessas alianças, é tudo uma preocupação. Mas se até os meninos do MBL mudaram, né? Por que o presidente não vai fazer aliança? Os MBL? Mas você tá brigando também com os MBL? Você gosta dos MBL? Não, eu não brigo com ninguém. Eu não brigo com ninguém. Não, eu não brigo com ninguém, não. É que o Bolsonaro, o Bolsonaro foi um fenômeno. Aí entrou um monte de gente com o Bolsonaro. Debaixo da saia. Entrou um monte de gente. Pegaram carona no Bolsonaro. Que é aquele negócio do PT. O PT roubou pra cacete. Tava lá, teve os negócios, os caras tudo na cadeia. Não tinha nem quem votar. E teve, foi lá o, 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 o Nhonho, não. O, como é que ele chama? Qual, porra? Não, o, porra, que o professor chamava. Não, porra. O Jaiminho. O Jaiminho. O Jaiminho. O Haddad. O Jaiminho. Que não trabalhava. O Jaiminho, não. O Jaiminho, não. O Jaiminho, tal. Parte da manhã. Aí entrou esse monte de gente. Aí virou essa confusão que até agora não resolveu. Aí sai de partida. Dória, Dória em São Paulo se elegeu com o voto dos bolsoministas. Fica agora. Bolsominis, eu quero que vocês se lasquem. Que se foda, eu não preciso de vocês pra nada. Não, não. Isso é ingratidão, hein? O Dória. Eu tô vendo, hein, Dória. O Dória. Tá falando do Dória. O Dória. O Dória. O Dória. Hoje é segunda, ele tá no squash. O Dória também pegou carona. Bolsou Dória, fez flexão. Todo mundo. Ganhou do Bolsou. Quem disse eu pegou carona? Dória, Ré, o Simão, Alexandre Frota. Todo mundo. Eu acho que tem uma coisa chamada gratidão. A gente tem que ser grato, entendeu? Vai até o fim com o cara, entendeu? Agora, essa gente toda que eu acabei de citar, se forem eleita ainda pra síndico de prédio, é porque esse país, esse povo desse país tem que se fuder mesmo, entendeu? Concordo. Concordo 100%. Tá brava, Fulton. Mas você tá apoiando o Sérgio Moro agora, né? Tá brava comigo? Tá tentando entrevistar o Sérgio Moro e tá apoiando ele, né? Já entrevistou o Moro. Tá fudendo. Sérgio Moro, não tô zoando. Eu não quero falar com você. Antônio, Antônio, eu tô esperando o convite pra uma conversa franca, a minha sua... Já era, perdeu a oportunidade vindo na lata. Você não é mais meu mito, amor. Você não é mais meu herói. Olha lá a flexão do Dória. Olha lá o Dória. Olha o Bolsonaro roubando na flexão. O Dória fez flexão? É que o Dória é bom, né? Ele aguenta cinco, né? Isso o Bolsonaro rouba, assim, na flexão. É, mas isso aí os caras não perdoam, não. Não pode trair. Traição é imperdoável. Não é? A traição é imperdoável, Delari. Já me traiu uma vez, eu jamais o esqueci. É, eu amei. É como o papel amassado. Duas vezes. Quer que eu fale igual? É o papel amassado. Não volta. Não precisa lembrar. Não precisa lembrar. Deixa pra lá. E o Gilete. Ô, minha querida Lady.